E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e rapaziada mano no vídeo de hoje vou falar aqui pra vocês o horário que atualiza as cartas da TOTS no mercado e também vou falar sobre um novo evento que tá vindo por aí tá rapaziada? Então fica ligado com o vídeo inteiro, pode te ajudar bastante tá? Lembrando que as cartas que eu vou aqui ver, vou mostrar pra vocês o horário que eu vou atualizar serve pra qualquer cartinha TOTS tanto Cristiano Ronaldo da Premier League, tanto La Liga, qualquer cartinha TOTS atualiza neste horário que eu vou falar pra vocês. Como vocês podem ver agora é 23h46 e eu vou simplesmente ficar olhando aqui as cartinhas atualizar, beleza? Porque normalmente entre 46 e 47 é o horário que essas cartinhas da TOTS começam a atualizar tá? Se você quiser comprar alguma cartinha aí da Premier League, algo do tipo, também é mais ou menos este horário aqui, beleza rapaziada? Eu tô comprando essas cartinhas aqui porque eu vou falar pra vocês daqui a pouco né? O que eu estou pretendendo formar pra um evento que tá vindo aí pra vocês terem uma noção, beleza? Vamos aqui atualizar, ficar olhando o preço que já estão sendo negociadas as cartinhas né rapaziada? Tem que ter um pouco de calma, né? Porque tem o horário delas atualizar normalmente E vamos ficar aqui né rapaziada? Até alguma carta atualizar porque eu preciso comprar todas essas quatro cartinhas que vocês estão vendo aqui, beleza? Vamos ver aqui, 223 ainda, vamos atualizando aos poucos, aqui ó, tá vendo? Já atualizou aqui o Mauro Júnior né? Já vou fazer uma ordem pra ele Vamos ver essa outra cartinha aqui, essa outra cartinha também já atualizou, fiz uma ordem errada, vou tentar fazer a ordem ao preço máximo pra ver se eu consigo comprar né rapaziada? Sempre tentem fazer da ordem no preço máximo pra tentar comprar Aqui temos a 195 também, vou tentar fazer uma ordem, show de bola E agora pra finalizar nesse aqui, temos 11 ordens a 212 né? Porque eu demorei, vocês viram que essas últimas duas cartinhas aí eu demorei bastante pra tentar ir atrás dela E no fim né rapaziada, consegui fazer as ordens né? Consegui fazer a compra, agora ali é 23h48 e vocês viram que o horário que atualiza é normalmente as 23h 23h47, pode fazer isso tanto com o Premier League, TOTS, qualquer cartinha da TOTS rapaziada, você consegue pegar a atualização esse horário, beleza? Lembrando que tipo assim, agora é 23h47 o horário que atualiza né? De Brasília tá? Se você é de outro fuso horário, olha o fuso horário de Brasília, compara com o seu e vê o horário que atualiza Aí você fala, cocheca, mas qual vai ser a próxima vez que vai atualizar? Ele atualiza rapaziada, a cada duas em duas horas, ou seja, no horário de Brasília aqui, a próxima atualização vai ser 1h47 E assim sucessivamente tá rapaziada, funciona mais ou menos assim, o mercado atualiza cada duas em duas horas E sempre fica no mesmo horário ali dos minutos né? Que no caso são as 47h Tá rapaziada, depois que eu mostrei aqui pra vocês o horário que o mercado atualiza né? Agora eu vou falar pra vocês o porquê eu estou comprando essas cartinhas da Liga que eu não sei pronunciar o nome Vou falar Liga da Holanda tá rapaziada, mas vocês já sabem que é essa Eredivisie, mano eu não sei pronunciar o nome rapaziada Desculpa mesmo mano, mas agora por que, cocheca? Por que você tá comprando cartinhas desta Liga? E mano, é bem simples velho, lançou no FIFA aí mano, eu acho que foi no horário de umas 21h né? Pra quem viu, teve ali a atualização das trocas tá rapaziada, que aqui na troca você já pode ir lá pegar os seus bilhetes e os seus tokens Que inclusive eu recomendo tá rapaziada, que vocês peguem aqui seus bilhetes e tokens E no caso tá rapaziada, aqui no evento ao vivo também veio uma novidade Se você for em modo desafio, você vai ver um evento que tá vindo aí tá rapaziada O chamado TOTS daquela Liga da Holanda né? E pra você poder jogar ele, você precisa de no mínimo 11 jogadores da Liga tá? Sendo 3 jogadores TOTS E o que eu estou fazendo? Tô comprando jogadores TOTS tá rapaziada? Também tô comprando uns que não são né? Porque não é obrigatório ser todos E tô tentando né mano? Tô ali comprando, fazendo time Pra mim ver se eu consigo fazer esse desafio Porque se eu for campeão, eu consigo 650 mil moedas Consigo 650 impulsos E também consigo uma pontuação Que eu tô muito curioso pra ver pra o que vai servir Aqui diz pra mim gastar os pontos desafio em ofertas da loja Porém ainda não tem nenhuma oferta tá rapaziada Então vamos ter que esperar lançar isso aqui Pra saber o que vai ser essas ofertas, beleza? Mas aqui embaixo já temos algumas informações do desafio né mano? Temos aqui a primeira Monte uma escalação exclusiva para competir Uma competição com várias rodadas né? Você tem que montar um time ali da nossa queridíssima Liga Holandesa tá rapaziada? Pra jogar aí competições com várias rodadas Temos aqui a segunda informação Jogue contra oponentes em tempo real De acordo com o número de vitórias desta pessoa Ou seja mano, isso aqui provavelmente rapaziada Vai ser aqueles eventos que eu vou jogar contra players do FIFA Mobile Eu tenho ali meu time feito Vou jogar contra outro cara que fez o time também beleza? Você vai fazer a entrada ali, show de bola e vai ter que jogar Temos que ver na hora que lançar né manos? Só vamos saber realmente o que vai ser na hora que lançar Porém já temos aqui algumas informações das condições Pra você entrar no desafio né? Que é bem importante vocês fazerem Inclusive eu passei o horário que atualiza as cartinhas Já pra ter facilidade isso aqui pra vocês Beleza rapaziada? Agora vamos lá pro meu time pra vocês terem uma noção Do que eu estou fazendo ali no meu time Se eu estou gastando muito ou não Eu tinha pensado em gastar muita moeda mano Mas pensei melhor, eu acho melhor economizar tá rapaziada? Vamos colocar aqui aquele lateral esquerdo né? Que vocês viram eu comprar Eu não lembro o nome dele agora Vou colocar aqui filtro Colocar liga e colocar essa liga aqui Rapaziada, liga holandesa Como vocês podem ver eu tinha comprado outras cartinhas Porém eu acho que não vai compensar eu estar utilizando essas cartinhas Beleza? Então vou estar vendendo eles futuramente né? Quando eu tiver subido um valor interessante E show de bola né cara? Aqui eu estou colocando alguns jogadores que eu acabei de comprar com vocês né? Estou formando o meu time E vai faltar apenas dois jogadores aqui ó Que vai ser um ponto esquerda Que eu não vou precisar que for um ponto esquerda Pode ser qualquer cartinha E um cara aqui na ponta direita De resto aqui rapaziada é tudo da liga holandesa Desde esse atacante Até o goleiro é da liga holandesa Aí você vai falar Mas coitinho aqui Porque o seu ataque vai ser muito fraco Meu ataque vai ser muito fraco rapaziada Porque na minha reserva já tem o meu trio de ataque oficial Que seria aí o nosso Rodrigo O Neymar E o Ezebio Tá mano? Então eu vou fazer o seguinte Toda vez que eu for começar a partida Eu vou trocar ali os três atacantes Pelo meu ataque principal E vou ficar com um time maço aqui Pra jogar essa competição Tá rapaziada? É isso que eu estou planejando né? Não gastar muito Aí eu vou colocar aqui os jogadores improvisadíssimos Pode ser tanto aqueles prata Ou esses jogadores aqui Que vocês viram que eu tentei comprar também E show de bola né mano? Vou jogar o evento aí com um time bem barato Não muito caro Pra também não ter prejuízo Também vou tentar trocar esse jogador aqui Que ele está 1.700.000 no mercado Mas aí vai depender se eu vou conseguir comprar a cartinha lá Ou não Rapaziada mano Depois de um tempo velho Eu fiz a ordem É... 11h47 Cara demorou 23 minutos Pra eu conseguir comprar os três jogadores Aliás não sei se foi 23 minutos mesmo Porque eu estava fazendo muita coisa né? Estava assistindo o Eclipse Lunar Tá rapaziada? Então eu voltei aqui no jogo Estavam as cartas compradas Ou compradas né? Compradas E agora vamos colocar no time Pra encerrar o time E já ter os benefícios lá No caso os requisitos Que precisa pra fazer o evento Beleza rapaziada? Agora eu estou aqui no time né mano? Vamos fazer algumas trocas Vou colocar aqui filtro Vou colocar aqui liga E pra finalizar Colocar essa liga aqui de... Vocês sabem da Holanda né? No meio central aqui Vou colocar esse jogador Que eu paguei cento e poucos caras Show de bola Pela ponta direita Eu vou colocar aqui Este atacante né? Mas como vocês sabem Eu vou colocar meu trio de ataque oficial E pra finalizar na ponta esquerda Temos aquele outro jogador né rapaziada? Esse aqui Agora sim manos Fechei meu time aqui Bem interessante Ficou no over cento e três O valor dele atual de mercado É de três milhões e meio Tá rapaziada? Tenho certeza que amanhã Quando eu acordar Vai estar custando muito mais que isso Mas tá feito aí rapaziada Agora é só esperar a missão Que quando chegar Vou tentar ganhar dos players E ver se eu consigo me destacar Nesse evento que tá vindo aí No caso é o evento da TOTS Porém é um desafio aí Um pouco diferenciado né rapaziada? Como vocês podem ver A condição já está certinha E agora sim tá tudo show de bola mano Pra quem já tinha esses jogadores Foi bom demais pra eles né? Porque os jogadores vão subir um pouco de preço Pra quem não tinha Teve que comprar no mercado Mas agora você sabe o horário Sabe um time interessante Que você pode formar E uma tática que você pode fazer No meio do jogo Que é colocar os seus jogadores Oficial no banco Pra colocar no jogo depois Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo rapaziada Se vocês curtiram Deixa aquele like Que me ajuda bastante Se vocês foram novos no canal Se inscreve aí Tamo junto É nóis E vou assistir o Eclipse Falou! Tchau! Tchau!